A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui com o programa Plantando Fé e Colhendo Milagres para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Hoje, no programa, nós vamos ver um vídeo, irmão, de uma grande transformação que Deus fez na vida de um jovem. Deus arrancou ele do lama-sal, das drogas, e fez um grande servo dele. Também no programa, nós vamos ver os sinais dos acontecimentos que estão acontecendo diariamente da volta do Senhor Jesus Cristo. Filho, espanca a mãe, tenta matar, mas Deus deu um grande livramento sobre a sua vida. Também nós vamos meditar uma palavra poderosa da parte de Deus para a edificação da sua fé. Aproveitando, não sai daí, irmãos, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininhozinho para que você possa receber todas as notificações e seja um canal de bênção, compartilhando esse momento abençoado. Programa Plantando Fé, Colhendo Milagres, está no ar. A Paz do Senhor Jesus, irmãos, Deus é um Deus que transforma vidas. Não há nada impossível para Ele. Deus pode transformar o quadro de qualquer pessoa, de qualquer situação. Deus pode fazer grandes coisas na sua vida, na vida do seu filho, na vida do seu esposo, da sua filha, e vice-versa, se crês, verás a glória dEle. Deus, Ele fez uma grande transformação sobre a vida de um jovem. Nós vamos passar um vídeo aqui agora e veja a transformação que Deus fez sobre a vida desse homem, em nome de Jesus. Veja só. Deixem essa dor No seu peito No seu peito sofrer Sempre lutador Mas conformado a perder Os teus sonhos estavam acabados Não encontrava luz Mais uma nova história Uma nova história Foi escrita por Jesus E Ele vai mudar a tua realidade Ele é o caminho a vir a mudar Com Ele você pode ter féria esperança Pois na minha história vai trazer dança Faz uma grande transformação sobre a vida da pessoa É só dar lugar a Jesus Cristo Jesus pode transformar qualquer tipo de situação Não abandone algum parente, algum filho, uma filha sua Porque Ele está num momento difícil Está sendo enganado pela situação das coisas do mundo Na droga, na prostituição, na bebida Só Deus pode atrair as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas O mundo é uma ilusão que a qualquer momento passa Tudo é passageiro no mundo Mas a glória de Deus permanece para sempre E Ele se manifestou para buscar a ovelha perdida Ele se manifestou para transformar as causas perdidas Então Deus Ele está disposto a transformar a sua vida Você que está me vendo e me ouvindo aí do outro lado Tem promessa de Deus sobre a sua vida, meu jovem Tem promessa de Deus sobre a sua vida, minha jovem Deus Ele quer fazer grandes coisas na sua vida Uma nova história, um novo tempo Deus tem para você Deus transforma as coisas loucas desse mundo Para confundir aqueles que se disser sabem Deus, Ele tirou esse jovem De um verdadeiro charco de lobo Firmou seus passos sobre a rocha E pôs um novo canto sobre a sua boca As pessoas julgam pela aparência Mas Deus conhece o coração Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Veja que testemunho tremendo, irmãos De transformação Jesus transformou a vida do homem da água por vinho Muitas pessoas, porque estão passando por essa situação Um momento de vício Um deslize, uma queda Muitos chegam para julgar, para apontar Mas Jesus Cristo o tempo todo está de braços abertos Para acolher as pessoas com esse tipo de situação Não desista do seu parente Não desista do seu esposo Porque está na bebidice, na droga Ei, a última palavra é de Deus Deus, Ele transforma essas pessoas Para mostrar para todo mundo Que tudo é possível ao que crer E Ele transforma essas pessoas Para mostrar para todo mundo Que Ele se manifestou Para desfazer toda a obra do diabo Ele é o nosso Senhor O nosso Redentor O nosso Salvador É o Deus que transforma a vida da água por vinho Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré Grandes coisas Deus vem fazendo E sempre vai fazer Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, irmãos Não perca o seu foco Não perca o seu propósito Não deixe a situação Nos momentos difíceis de dominar Porque Jesus, Ele está o tempo todo pelejando as nossas causas Quando você espera nele Ele trabalha ao seu favor Nós vamos ver agora um vídeo de sinais da volta de Cristo Pessoas que perderam o seu propósito na terra Pessoas que praticamente estão sendo usadas pelo diabo Oprimindo a sua família Jovem Ele tenta matar sua mãe Por nada Por causa de discussões simples Por falta de diálogo dentro de casa Ele tenta matar sua mãe Espanca É uma situação muito triste A qualquer momento O filho do homem vai voltar E vai buscar a sua igreja Veja só O vídeo que eu mandei para ele E para a namorada dele Que nesse vídeo Eu falava que eu estava muito decepcionada Com ele e com a namorada dele Porque, poxa vida Você sai para trabalhar Todo dia cedo Pega minha bicicletinha Sai para mim trabalhar Deixo minha cama arrumada Deixo minha pia limpa E quando eu chego Está mó bagunça Aí eu fui chamar a atenção dele Ele não gostou Ele achou ruim Porque eu peguei o vídeo Mandei para ele E mandei para a namorada Aí ele veio me jogar na cara É que você fica falando para todo mundo Que você publicou Falei É Eu não publiquei Luiz Guilherme Agora você está sendo estúpido Aí o que ele fez Ele veio para cima de mim Me grudou pelo meu pescoço E falou que ia me matar Que eu era uma desgraçada Que eu não prestava nem para ser a mãe dele Que eu era isso Que eu era aquilo Aí começou as ofensas Aí ele me jogou no chão Começou a tentar me estrangular Me estrangular Olha o meu pescoço Como é que está todo machucado aí Todo roxo Porque ele grudou pelo meu pescoço E começou a meter a mão na minha cara Começou a me dar soco 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 E resultou nisso daqui Olha só como é que eu estou Tem aqui Nos meus braços aqui também Todo roxo Todo machucado Que ele deixou Então pessoal A gente Pensa que está criando filho Mas na verdade A gente está criando Sabe o que é Uma cobra dentro de casa Porque na hora que você menos espera Ele vem e te pega por trás A cobra ela é desse jeito Meu filho Eu fazia de tudo por ele Acho que foi de tanto Eu passar a mão na cabecinha dele Fazer todas as vontades dele Todos os gostos dele Esse foi o meu pagamento O próprio filho tenta matar a mãe Você acha que tem cabimento Uma coisa dessa? Isso aqui não se faz não Tá? Então Eu gostaria de pedir para vocês Se alguém vê ele por aí Pode pegar ele Pode descer o cacete nele Que eu não estou nem aí Então Não é para bater Não é para espancar Não é para querer tentar matar Então Tem que dar um corretivo nele Para ele aprender Então Eu estou muito chateada Eu estou muito decepcionada com ele Nunca gostou de trabalhar Chamei ele várias e várias vezes Para ir trabalhar comigo Lá na loja Eu falei Guilherme Vamos trabalhar com a mãe A mãe não vai poder te pagar muito Porque eu comecei agora Lá no Vila Herminda Eu falei para ele Mas todo final de semana A mãe vai te dar um dinheirinho Para você poder sair Para você curtir com a sua namorada E mesmo assim Ele não aceitou O que ele preferia? Ficar em casa Dormindo até duas, três horas da tarde Depois ficar fumando maconha Ficar usando droga Bebendo Coisas que ele não podia fazer Porque a própria médica Já tinha proibido ele Porque várias vezes Ele já tentou suicídio Já tentou se matar enforcado Várias vezes Já chegou no UPA Praticamente Louvado seja o nome do Senhor Veja o desespero dessa mãe Ela criou uma criança Cresceu a criança Ficou adolescente E veja o resultado E veja o resultado que ela teve O seu próprio filho Espancou E queria matar A sua própria mãe A criança Quando ela não é ensinada No caminho do Senhor Ela faz muita besteira Na vida Mãe Pai Que muitas das vezes Passa a mão na cabeça Dos filhos Que não quer incentivar Os seus filhos A trabalhar A fazer os seus afazeres domésticos Dentro da sua casa Deixa os seus filhos Sair com todo tipo de amizade Não se preocupe Onde o seu filho está Deixa à vontade Ele escolher o seu próprio caminho Acontece esse tipo de situação Veja uma família Quando não tem Jesus Como centro da sua família Como centro da sua casa Como cabeça da sua família Olha o que acontece Sinais da volta de Cristo Onde ele diz Filho Matando pai Mãe Matando filho E vice-versa irmãos A qualquer momento O Senhor Jesus Cristo Vai voltar E vai buscar a tua igreja Educa o seu filho No caminho do Senhor Insista Pegue no pé do seu filho É melhor você ver ele Para uma igreja Buscar o Senhor Do que você ver ele Indo para um bar Ou para uma boca de fumo Usa a droga Com pensamentos O contrário Amizades Que não convém Essa É a destruição Para a adolescência Nos dias de hoje Jesus pode mudar A história dessa família Veja o cansaço A carga O fardo A angústia Que estava sobre A vida dessa mulher Mas Jesus Pode escrever A história dela de novo Se crês Verás a glória de Deus O tempo difícil O momento difícil Chega para todos Irmãos Mas tem pessoas Que procuram Se ela tivesse Educado o seu filho Disciplinado Quando ele era criança Nada disso Teria acontecido Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Deus Ele está o tempo todo De braços abertos Para transformar A sua casa A sua família E a sua vida Em nome de Jesus Já já nós estaremos de volta Nós vamos para o comercial Vamos meditar uma palavra forte Para a edificação da sua fé Ei Tem solução para a sua vida Para a sua causa Tem solução Para tudo o que você precisa É só crer E confiar No Senhor Jesus Cristo Já já nós estaremos de volta Minitril Rádio Fon Publicidade com qualidade Contato setenta e nove 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 oito meia zero zero dezessete Faça o seu evento E deixe a animação por nossa conta Minitril Rádio Fon Minitril Rádio Fon Arroba Hotmail ponto com Minitril Rádio Fon Ei, tá preparado para uma grande surpresa? Ei, você, quer internet rápida com preços especiais? Então toma! Minas Telecom Atendendo com planos da fibra por um valor que cabe no seu bolso Velocidade dobrada para todos os planos Contrato sem fidelidade e planos totalmente na fibra ótica Cliente fiel ganha brinde todo mês Isso é Minas Telecom O melhor e mais completo provedor de internet da região Minas Telecom A conexão certa para você Sistema Lagardense de Comunicação TV Ceregi Lagardense ponto com ponto BR Anuncie no mais completo Ceregi FM Diversidade para você assistir e ouvir Siga-nos nas redes sociais Portal Lagardense TV Ceregi E Ceregi FM Sistema Lagardense de Comunicação A paz do Senhor Jesus Nós estamos de volta com o programa Plantando Fé e Colena Milagres Para a glória de Deus Nós vamos meditar uma palavra forte Uma palavra de edificação da sua fé É uma palavra muito poderosa Uma palavra que todos conhecem Até as crianças nos colégios conhecem Mas dentro dela tem uma revelação profunda Eu quero que você abra sua Bíblia Num texto muito conhecido No livro de Salmos Salmos capítulo 23 A partir do verso 1 diz assim O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Deita e me faz em verdes pastos Guia-me mansamente às águas tranquilas Refrigera A minha alma Guia-me pelas verendas Da justiça Por amor ao seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temereis mal algum Porque tu estás comigo Tu estás comigo Tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consola Prepara uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Inimigos E unge a minha cabeça com óleo E meu cálice Transborda Que palavra O Senhor é o nosso pastor E nada nos faltará Guia-me mansamente às águas tranquilas Refrigera A minha alma Ele Tem solução para a nossa vida Ele tem descanso e paz interior para a nossa alma Esse salmo é muito tremendo, irmãos Davi quando escreveu esse salmo Ele estava passando por uma situação E um momento muito difícil Ele era pastor de ovelhas Davi Antes dele ser rei de Israel Ele sabia o cuidado que um pastor tem pela sua ovelha Ele sabia a atenção que o seu pastor tem com a sua ovelha O cuidado quando a ovelha está cansada O pastor chega e carrega a sua ovelha Quando a ovelha não tem força para prosseguir Quando ela está desanimada Ele vai lá sempre Tenta agradar a sua ovelha Quando ela está ferida O seu pastor coloca remédio no seu ferimento E carrega a ovelha no colo E coloca em lugar seguro O pastor Ele observa Ele cuida Protege as suas ovelhas Contra os lobos Que querem devorar Davi quando escreveu esse salmo Ele estava cercado De inimigos Ele olhou para um lado e olhou para o outro Não viu solução Os inimigos estavam Querendo tirar a sua vida Querendo tirar a sua honra Querendo matar ele E assumir o seu trono Querendo destruir a sua família Querendo destruir os seus sonhos Os seus projetos De tantas vitórias que Davi teve Os inimigos tiveram inveja E queria destruir Davi de todo jeito Porque Davi era o homem segundo o coração de Deus Ele tinha a proteção de Deus E no momento que Davi estava cercado dos inimigos Ele se colocou na posição de ovelha E olhou para o céu E disse O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Deita E me faz descansar em verdes pastos Guia-me pelas águas tranquilas Ele sabia Que no meio daquela guerra No meio daquele confronto Onde ele estava cercado de inimigos Deus daria descanso E paz interior naquele momento Deus ajudaria ele a vencer Aquele obstáculo Aquela batalha Aquela guerra Jesus Ele também é o meu E o seu pastor E nada vai Nos faltar Davi precisava de um auxílio Ele precisava de um socorro Ele precisava de um apoio Ele defositou totalmente A sua confiança No verdadeiro pastor Que é o Senhor Jesus Cristo De Nazaré Você que está me vendo aí do outro lado Você é a ovelha dele Você é a ovelha do Senhor Jesus Cristo Ele é o seu pastor E nada vai te faltar Não perca o seu equilíbrio emocional Não perca o seu domínio psicológico Davi ia perder Mas ele lembrou Das vitórias que ele teve lá atrás Que o seu pastor Tinha te concedido Então não tem nada perdido Para a sua vida Deus Ele vai te conceder A vitória que você precisa Ele é o seu pastor E nada vai te faltar Deus Ele é o Deus que transforma vidas Transforma famílias Transforma batalhas em paz Dá vitória Onde muitas das vezes As pessoas que estão ao seu redor Dizem que não tem solução Não tem como ter vitória Não tem como acontecer o milagre Por quê? Porque aparentemente Aos olhos físicos A situação se agravou Ei Ele nada vai deixar de faltar Ele é o seu pastor Deposite a sua fé nele Deposite a sua fé no seu pastor A ovelha Toda ovelha passa Pelo vale da sombra da morte É onde Davi estava No meio Do vale Da sombra da morte Mas ele disse Não temerei Senhor Mesmo Davi fisicamente Não vê no Deus Mas ele disse Não temereis Mal algum Senhor Porque eu sei Que tu estás Comigo Veja que palavra No meio do vale Ele tinha convicção No meio do vale da sombra da morte Ele tinha convicção Que Deus estava com ele Porque quando as ovelhas Passavam pelo vale Pelas grotas Davi acompanhava as suas ovelhas Algumas caíam Tropeçavam Mas ele Com o seu cajado Que tem um círculo em cima Que todo pastor tem Lançava o seu cajado E levantava A ovelha caída E ainda Davi Ainda disse Preparam a mesa Perante mim Senhor Na presença Dos meus inimigos E unge a minha cabeça Com óleo E meu cálice Faz Transbordar Davi estava dizendo Para Deus Deus Não permita Com que eles Venham se alegrar Vendo eu perder Essa batalha Não permita Com que eles Venham se alegrar Vendo a minha derrota Jamais Deus ia permitir Que Davi Perdesse Aquela batalha Davi Sabia Que não ia ficar Confundido Porque ele estava Esperando O verdadeiro pastor O pastor Que cuida Da sua ovelha Em qualquer tipo De situação Sempre O pastor Vai estar Te observando Davi Você Daí do outro lado Possa estar passando Pelo alguma situação Ou um momento difícil Está cansado Cansada Sobrecarregado Sobrecarregada Com muitas pressões Psicológicas Com desejo De suicídio Aparentemente Você que está me vendo Está passando Pelo momento difícil Em vício Está viciado Na droga Na bebedice Por causa disso Está tendo muitos Confrontos Dentro da sua casa Dentro da sua família Sua família Praticamente Não olha mais Para você Ei Tem solução Para você Ovelha perdida Tem solução Para você Ele É o seu pastor E nada Te faltará Mas o que Eu devo fazer Levante a cabeça Acredite em você Se ame primeiro E deposite A sua fé Naquele que criou Você E colocou Você Sobre a terra Você não está Na terra Por acaso Você não está Na terra Por estar Deus Tirar O que Deus Prometeu Sobre a sua vida Vai se cumprir Então não antecipe Mais as suas palavras E os seus pensamentos Tem projeto de Deus Para você Tem solução Coloque a sua fé em ação E você vai ver A grande transformação E o milagre Que você precisa Acontecer Fisicamente Fisicamente Naturalmente Espiritualmente Porque Ele É o seu pastor Continue depositando A sua fé em Deus Aí sim Você vai ver Grandes coisas Deus fazendo E vai fazer E vai fazer Mais ainda Daquilo que você pediu Daquilo que você espera Na sua vida O pastor Ele deixa A sua ovelha Às 99 E vai buscar A ovelha perdida Às vezes Você participou De muitos cultos Cantava Tocava Pregava Por causa De um vacilo Um deslize Tropeçou O inimigo Te acusou E você Saiu da igreja O seu pastor Ele está Indo ao seu encontro Hoje Ele vai atrás de você Está indo atrás de você Ovelha perdida Tem solução Para a sua vida Ei O bom pastor Ele dá a vida Pelas suas ovelhas Pelas suas ovelhas E ele deu A sua vida Por você Que está me vendo E me ouvindo Aí do outro lado Ei mulher Não tem nada perdido Para você Ei meu irmão Não tem nada perdido Para você As portas de emprego Vai abrir para você Nada Vai Te faltar E o que eu devo fazer E o que eu devo fazer Busca o reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas O serão Acrescentada Ainda que você Vinha passar Pelos montes Pelos vales Pelos altos Pelos baixos Pelas tempestades No momento de tristeza No momento de alegria Continue depositando A sua fé Em seu pastor No nosso pastor Que nada Vai Nos soltar Ele vai te dar Descanso Ele vai te dar Paz Nos momentos Difícil Da sua vida Para a honra E glória Do Senhor Jesus Cristo Continue confiando No seu pastor E você vai ver Ele fazendo Grandes coisas E vai fazer Mais ainda Do que aquilo Que você pediu E do que aquilo Que você espera Em nome de Jesus Nós estamos já chegando A mais um final De um programa Plantando fé Colendo milagres E eu quero orar Pela sua vida Você que está me vendo Aí do outro lado Ovelha perdida Ovelha ferida Ovelha desanimada Ovelha entristecida Chorando Calma O choro vai passar E a alegria vai chegar Tem promessa de Deus Tem palavra de Deus Tem um Deus Que te observa O tempo todo Eu quero orar Por você nesse momento Querido Deus Todo poderoso Criador dos céus E da terra Te apresento Cada pessoa Que está me vendo E me ouvindo Aí do outro lado Senhor Que elas venham Usar a sua fé E venham depositar Totalmente a sua confiança Em ti Senhor Aí sim Grandes transformações E milagres Vai acontecer Sobre a vida Dessas pessoas Que elas venham Cada vez mais Focar no Senhor Que elas venham Meditar na sua palavra E o tempo todo Elas venham Crer Que ao tempo todo O Senhor está Observando E cuidando Das suas ovelhas Também abençoa o Pai Toda a imprensa Desse programa Tudo aquilo que Impediu o crescimento Desse programa Que ele impediu O crescimento Dessas pessoas Que estão me vendo E me ouvindo Aí do outro lado Nós repreendemos Nos neutralizamos Em nome de Jesus Que Deus abençoe A vida de cada um Em nome do Pai Em nome do Filho E do Espírito Santo Até o próximo programa Use a sua fé Creia e confie No seu pastor Porque ele faz Você descansar E repousar Em verdes pastos Que Deus abençoe A vida de todos Em nome de Jesus Até o próximo programa Música 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 Música